Olha aí pessoal, como é que tá aqui ó, com o matão, olha aí ó, olha aí, pula com o matão aqui viu, hoje é 13 de março viu, olha aí, é com o matão demais irmão, todo canto aqui ó, não tem um lugar pra pisar. Juninho, tem demais, tá tudo vivo viu Juninho, olha aí, eita né? Olha aí, como é que tá o poço? Eita, aqui também tá cheio aqui ó, é dois braços ó, e aqui tem por todo canto, a espada no capim ó, aqui dentro da salsa aqui, como é que tá ó, aqui dentro da salsa aí ó, olha aí, tá embalado ó, eita menina hein? Olha aí, dentro do mato aqui, olha aí, menina hein? Aqui tem também esse outro coelho, aqui é dois coelho aí Eu ia botar um bocado pra trás, né, Felipe? Olha. Aí, por real, eu achei que me põe. Esse é o couro, corre no salto. É? Olha aí. Eita, menina, hein? Olha aí, rapaz. Olha aí, Dedé. Aqui o cabelo não tem onde pisar, não, hein? Eita, menina, menina. Tá bom, papo, tá em raquim, aí. Tá bom, papo.